Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? A santa paz de Deus a todos, né? Espero que vocês tenham um dia abençoado, né? Que Deus possa trazer um dia cheio de paz, cheio de muita sabedoria, de conquista pra você, tá? Pra sua família também, né? Que você não esqueça aí também de orar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, de paz, saúde, né? E mesmo que a gente esteja passando por alguma prova, né? Por alguma peleja do dia a dia, entrega a Deus que não é no nosso tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, mas a gente tem fé e no tempo dele tudo vai se resolver, né? Deus abençoe, vamos lá pintar aqui mais essa aulinha aí pra vocês. Deixa eu já reservando aqui as tintas, tá? Uma aula fácil e eu vou ensinar pra você, ó. Já reserva aqui o meu pituar, já fiz a base, né? Que isso aqui foi da minha aula. Gente, e o pessoal pediu muito, tá bom? O pessoal pediu muito e vai ter uma turma de frutas, tá? Só de frutas, aliás, frutas e legumes aos sábados, tá bom? Uma turma... Gente, mesmo sendo aos sábados, eu digo assim, aos sábados, porque o vídeo é postado dia de sábado, tá certo? Mas as aulas ficam postadas pra você assistir a hora que você quiser. Então eu digo assim, aos sábados, porque é o dia que cai vídeo lá todo sábado. Gente, esse curso de frutas tá custando apenas 20 reais, frutas e legumes. Então quem quiser, é o curso completo, tá? É o curso completo. São mais de 10 aulas de frutas. Então quem quiser participar, gente, chama no zap. O pessoal pedir aí, professor, faz um curso só de frutas e legumes. Então eu resolvi lançar, né? Também aqui aproveitar que tô nessa peleja, né? Aqui nessa luta, gente. Amanhã será transmitido ao vivo aqui para vocês a colocação do gesso, todo o processo. Pra vocês verem como funciona o meu tratamento, tá, gente? Aí amanhã vocês vão acompanhar tudo a partir das nove e meia. Já estou lá na clínica, ingessando os pés. Vocês vão ver tudo como funciona. Gente, quem quiser ajudar também comprando uma rifa, tá no link aí do vídeo. Vou mandar aqui novamente o link, ó. Só clicar, você vai conseguir comprar a rifa com facilidade, tá, gente? Compre aí uma pra nos ajudar. Tem bastante ainda. Ó, mandei aqui o link, ó. Posso ver que tá aí o link. E também vai ficar na descrição do vídeo. E também você pode chamar no zap. Chama no zap. E diz, professor, eu quero comprar a rifa. Manda pra mim o link, tá bom? Então, nos ajude aí, gente, por favor, né? Que a gente precisa... Estou precisando muito aqui durante esses quatro meses que ainda vou ficar aqui. Vou estar incomodando vocês aí. Espero que vocês não se aboeçam. Mas, com a ajuda de Deus, né? A gente vai vencer. E também serei eternamente grato a todos vocês, tá? Primeiramente a Deus. E segundo a vocês que estão em ajuda. Se não fossem vocês, jamais eu estaria aqui fazendo esse tratamento. Eu não teria a mínima condição financeira de fazer, tá, gente? É com um pouquinho, né? Que vocês doam. Deus multiplica. E a gente vai vencendo. Ó, pessoal. Vamos aqui agora para a nossa pintura. Amém, irmã? Ó, vamos aqui para a nossa pintura. Gente. Um morango vermelho. Quando eu vou pintar algo que seja vermelho, eu procuro neutralizar aqui. Colocar uma cor... É... Colocar aqui uma cor que seja fria de fundo. Quais são as cores? Seria verde, azul. Porque aqui já é vermelho. Se eu pego aqui e coloco também aqui um amarelo, uma cor quente aqui, vai ficar muito forte, gente. Entendeu? Então, a gente, já que tem aqui uma cor quente, a gente procura neutralizar aqui, fazer esse contraste, colocando uma cor fria. Nesse caso aqui, eu coloquei o verde bebê, ó. Ó, pego aqui o verde bebê. Verde bebê. Tiro um pouquinho do excesso. E você vem, gente, ó. Fazendo aqui só um essumado. Gente, nessa base, aqui na base, eu coloquei siena natural e vim escurecendo com sépia, tá bom? Siena natural. E eu fui escurecendo com sépia. Ó, venho aqui fazendo. Gente, lembrando que o custo são 20 vagas, tá bom? Então, quem quiser, reserva logo. Vai ser frutas e legumes. Essa turma nova. De qualquer lugar do país, tá, gente? Você pode fazer de qualquer lugar, de onde você estiver aí. Gente, e aí, o que é que a gente precisa ver? Gente, eu sempre bato aqui nessa tecla, né, com vocês, que você tem que ver, ó, o volume do morango, ó. Pra ele ficar assim, volumoso. Então, a gente pega aqui a parte dele, que é mais gordinha, ó. Essa parte mais gordinha dele, e vai trabalhar esse volume. Você vai pegar aí, rosa, chá, ou pode ser até o flamingo, o coral, ó. Pego aqui. Pego, e você aplica aqui, ó, e vem circulando, tá? Ó, circulando. Vendo? Vou colocar mais um pouco. Vendo? Circulando, tá bom? Fazendo aí o volume. Feito isso, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do branco. Gente, a aula, quando ela sai daqui, eu posto ela no meu canal, Pintando com Alegria. Então, se você não acompanhar aqui, você pode acompanhar lá pelo canal também, tá bom? Pego aqui o branco, e dou mais um volume aqui, ó. Também circulando. Quando você circula, você vai apagar essa marcação, tá? Você vai, aos poucos, ó, você vem apagando aqui em volta. E circulando. Circulando. Aí você percebe que já vai ficando o volume do morango. Não já tá aqui volumoso, ó? Vem aqui apagando, esfumando, ó. Olha aí. Bom dia, gente. Como é que vocês estão aí? Estão tudo bem com vocês? Gente, quem estiver assistindo o vídeo aí, gente, vamos aí dar essa focinha, né? Tem muita gente que passa pelo vídeo. Mais de 3, 4 mil pessoas. Né, gente? Então, me dá aí essa focinha na rifa. Vamos comprar um. Indica aí pra o seu parente. Ah, vamos comprar uma rifa do professor Jário. Ele tá fazendo um tratamento em Brasília. Né? Inclusive, amanhã, gente. Vai ser ao vivo, transmitido ao vivo o tratamento. Eu pedi ao doutor, ao doutor Davi, né? Pra mostrar pra vocês como é que não é brincadeira, né? Que é algo seríssimo. Né? Amanhã também não tem aula. Que amanhã eu vou ficar o dia todo tomando de pirona pra poder suportar a dor. Porque ele volta o pé sem anestesia alguma. É uma dor insuportável. Tá? Ah, dor insuportável mesmo de você dar vontade de você sair gritando. Mas a gente se pega com Deus, né? E tudo passa. Então, gente, quem puder, ó. Pode chamar aqui no zap. Ou tem o link aqui no título do vídeo. Também o link da rifa. É muito simples. Também tem postado aqui na minha página, Pintando com Alegria. No meu Instagram, Pintando com Alegria. Ou chamando o zap. Zabra, se eu quero comprar uma rifa. Ou também tem apostila de 8 reais. Tem apostila na promoção. Apostila de patas. E a apostila de bíblias. Tá na promoção. Tá bom? De 8 reais. Ó, gente. Pego aqui o morango. Ou vermelho tomate. E eu venho aqui unindo. Por isso que eu assumei também em volta, ó. Pra vir agora, ó. Fazendo essa união. Eu venho preenchendo aqui. Ó. Tá vendo? Você vem preenchendo. E fazendo aqui a união, ó. Encaixando uma cor com a outra. Tá vendo? Como vai ficando encaixado. E o volume já ficou do nosso morango. Fácil, fácil, fácil. Né, gente? Ó. Vem aqui. Ó. Ó. E você vem aqui encaixando. Ó. Não me preocupa agora com o contorno. Preocupa. A preocupação maior é com essa parte do volume. Gente, então amanhã eu aguardo vocês também, tá? Pra que vocês acompanhem aí também, ver, né? Oi, dona Sônia. Dona Sônia, chama no zap, tá bom? Por favor. E que lá eu explico como compra. Que só é que clicar no link. Escolher o número. Pode pagar por Pix. Super fácil, tá bom? Chama aí no zap, por favor. Se a senhora tá me querendo olhar as apostilas, tem apostilas, umas apostilas na promoção de oito reais, a de Bíblias e a de Cisney. Tá bom? Chama aqui no zap, ó. É só botar o ddd, se a senhora coloca aí o ddd64 e coloca esse número, tá bom? É o zap. Ó. E agora, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar cor, né? E ele dá essa vida. Agora, obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Vocês também, gente, são uma benção na minha vida, né? Porque quando eu iniciei, desculpa, eu tava conversando muito. Quando eu iniciei esse projeto, eu nem sabia que existia cirurgia, né? Pra quem nasceu com o pé torto congênito, na fase adulta. Aí eu pesquisando, ó Deus, né? Que mostra. Eu pesquisando na internet, aí eu vi, gente, que tinha o doutor Davi aqui em Brasília, que foi o primeiro a fazer em adulto acima de 16 anos, né? Aí eu digo, ah, então vamos lá. E foi amadurecendo esse sonho, né? E vocês foram colaborando, foram doando, estão doando, né? Porque eu tô aqui, não... Eu tô trabalhando com o dom que Deus me deu, né, gente? E são seis meses, eu pago aluguel. Inclusive, aluguel já é essa semana. Aluguel, aqui em Brasília é tudo um pouquinho mais caro, né? Então vem tudo isso. E se fosse só por mim e do meu bolso, gente, eu jamais conseguiria. Então vocês são uma bênção também na minha vida de coração, gente. Tô falando, não é pra agradar não, que a gente tem que passar com a verdade, né? Ó, vamos lá. E agora, gente, olha bem essa questão. Você tá com o vermelho, você quer dar mais, deixa ele mais vermelhado, tá? Deixa ele mais vivo. Então o que a gente faz? Recorre aos tons acima do vermelho. Nesse caso eu tô recorrendo aqui o púrpura. E depois eu ainda vou colocar a sombra daqui de baixo, ó. Por quê? Porque essa parte tá por baixo, né, do outro morango. Tá bom? Ó, vamos lá. Oi, Eliane. Deus abençoe, Eliane. Chama no Zap aí ou clica no link aqui da Rifle. Pode chamar no Zap aí que eu mandarei o link pra você comprar aí com calma. Ó, aí a gente pega aqui, pessoal, o púrpura. Ó, vem passando aqui e a gente vem dando uma vida aqui com o púrpura, ó. Tá? Não precisa passar o púrpura nele todo, né? A gente vai em alguns pontos, ó. Aqui no contorno, passando pelo contorno, ó. Ó, outra dica. Gente, não faz isso no contorno, ó. Isso, ó. Pegar a tinta de um lado e deixar assim, ó. Com essa, essa vigazinha de tinta. Não. Coloca a tinta na ponta e você vem passando, ó. Pra não ficar esse relevo. Por quê? Porque o relevo, essa partícula de tinta que fica, ele tira o volume do elemento, tá bom? Ele tira o volume, deixa a fruta sem realismo. E eu venho aqui unindo, ó. Tá vendo? Ó, fazendo a união. E ele já vai ganhando outra cor, ficando um aspecto mais bonito ainda. Ó, passa aqui já no meu contorno. Com calma. Ó. Venho aqui embaixo dos talinhos, né? Que é também mais escuro, porque tá por baixo. Ô, dona Sônia, chama também aqui no zap, tá bom? Chame aí no zap, gente, por favor. Você pode escolher o número dois. E o kit de pintura, quem ganhar, gente. Vou sortear também ao vivo. Vai ser uma belezura. Ó. Fizemos aí. Agora, gente, aqui a parte que tá por baixo. O que é que a gente vai fazer, ó. Vai colocar mais sombra. Aproxima, o senhor já colocou o púrpura. A gente ainda tem o quê depois do púrpura? O vinho. Então, eu pego aqui, ó. O vinho. E eu ainda venho trabalhar com esse vinho, ó. Aqui por baixo. Do outro. Tá vendo, ó. Venho colocando o vinho. Ó. Colocar aqui também. Nessa parte que tá aqui por baixo, ó. Olha lá, ó. Porque essa parte tá por baixo. Então, ela pega a sombra. Olha lá, ó. Tá vendo aí o nosso morango? Uma isquinha do vinho aqui também, ó. Eu venho aqui embaixo desse estalinho. Sempre unindo as cores. Dando essa varridinha. Tá vendo? Sempre dando essa varrida. Ó. Fazendo a união. Dando essa limpeza, né. Pra ficar tudo unido. E aí eu volto. Dá uma retocada no meu brilho. Eu vou ensinar vocês a colocar o brilho do morango de forma super fácil, ó. Pega o seu branco. Pega a tinta branca. Toca o pituar, ó. E você vai tocar em alguma superfície. Dá uma batidinha nele, ó. Pra tirar o excesso, ó. Aí você volta com ele assim, ó. Bate logo no meio. Um pouquinho em volta, ó. Limpa o pincel. Limpa o pincel no pano. Meninas. Quem quiser comprar a rifa. É... Só chamar aqui no zap. Salvar aqui o zap. Ou clicar. Eu vou mandar aqui novamente o link. E você já vai direcionado, ó. Ah, gente. Eu não consegui colocar agora. Mas tem no título do vídeo. E tem aqui na minha página também. Nessa página, Pintando com Alegria. Tem o link lá da rifa. Um link azul com o nome rifa. É só clicar. Ou pode chamar aqui no zap. Tá bom? Chama no zap. Que você vai conseguir comprar. Ou se tiver alguma dificuldade. Tá? Quanto apagamento, alguma coisa. Ó. Limpei o pincel. E aí eu venho apagar em volta, gente. Ó. Pra não ficar assim, marcado. Igual maquiagem. Sabe maquiagem? Vocês... Eu vejo as meninas passando e pega a esponjinha e fica batendo. Mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Pega a sua esponjinha. E vai fazendo, acentuando aqui a pele, a maquiagem do morango, ó. Olha lá, ó. Deixa só o brilhinho mais no meio. Limpa o pincel. E vamos aqui, ó. Apagando a maquiagem, ó. Limpo mais o meu pincel, ó. E você vem. Pra ficar bem unido, gente, ó. Pra ficar aqui unido. Olha que brilho lindo dele. Gostaram? Técnica super fácil. Que a gente chama ela de batidinha. Ó. Pego aqui o vinho. Pincel pequenininho. Número 2. Número 4. Tá? Lado do pincel. Ó. E você vem fazer isso. Gente, amanhã a partir das 9 horas. 9 e meia. É, tá marcado lá 9 e meia. Vocês vão acompanhar. Tá? Colocação de gesso. Então, não percam pra vocês verem como funciona. Certo? Olha aí. Colocamos as manchinhas dele. Você vai pegar um pincel. Pito a. Ó. Pito a. Ó. Ócriouro. 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 É 10 reais, tá gente? O valorzinho da rifa. 10 reais. Tá? O valor da rifa. Quem tá perguntando aí, pessoal. Pego aqui, ó. Ócriouro. E você vem dentro do vinho, ó. Com delicadeza. Paciência do servo Jó. Ó. E olha aí, gente. Esses pontinhos do morango. Filete, 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 tá? Esse aqui é o filete, gente. O filete é esse pontinho. Esse pincel fininho. O pituá é essa broxinha, tá bom? Gente, e vai, e tem a turma, né? Já tô abrindo a turma dia de sábado. Mas aí você pode assistir o dia que quiser, a hora que quiser. Frutas e legumes. Serão só frutas e legumes. O curso completo, 20 reais, tá? Serão 10 lindas aulas. Então, sai o quê? Sai 2 reais cada aula. Tá bom? Então, se você quer... Ah, mas eu queria fazer um curso com o senhor de frutas e legumes. Também é só chamar no zap. Gostaram? Olha como ficou arredondado, volumoso. E aí, gente, pra gente terminar, a gente vai pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o verde pistache. Né? Vou preencher, ó. És minha poção És meu galardão Ó, verde oliva, você vai vir fazendo um lado sim, um lado não. Como assim, professor? Eu vou mostrar aqui, ó. Um lado sim, um lado não, ó. Venho desse lado, o outro eu já não venho, ó. E dou aquela acentuada, ó. Venho de um lado. Olha lá. De um lado. E aí, do outro lado, você vem com o marfim, ou até uma isquinha de branco. Tá certo? Ó, isquinha de branco. Fazendo essa belezura, gente, ó. Que fácil. Gostaram da aula, gente? A aula vai ficar lá no meu canal, pintando com alegria. Olha aí, pessoal. Vou pegar aqui um pincel limpo e vou dar só uma ativada no brilho do morango. Pra ficar mais brilhoso, né? Às vezes você acha que a minha pintura não brilha. Brilho seco. Espera secar a tinta, ó. Aqui já tá seco, que eu fiz ontem, ó. Tá vendo? E eu venho aqui circulando, fazendo esse brilho seco. Olha a diferença, gente. Olha o brilho, ó. Quando eu ativo ele aqui, ó. Tá vendo? Venho aqui, ó. Chego aqui e deixo um pontinho de brilho seco. É, ó. Vou dar aqui um leve toque. Ó, então esses pontinhos de brilho é o que dá essa vida no morango. E aí, gente? O que vocês acharam da aula de morango? Aprenderam aí? Vai ficar no meu canal, Dona Vera, pintando com alegria, tá bom? Gostaram da aula? Ó o brilho, ó a vida que dá. Tá vendo? Fica aquilo solto, né, pessoal? Gente, amanhã, quem quiser me acompanhar, tá bom? Vou estar ao vivo lá na clínica às nove e meia. Por aí que eu vou estar colocando o jeito, vocês vão ver tudo. Deus abençoe a todos, tá aqui o Zap, quem quiser comprar alguma apostila, quem quiser comprar a rifa, se sentir aí, fiquem todos na santa paz de Deus. Eu vou dar tudo para nós. Eu vou dar80 para nós. E aí, gente? Eu vou dar um abraço. Em calço. Obrigado.